Dom Casmurro, de Machado de Assis. Capítulo 46. As Pazes. As pazes fizeram-se como a guerra depressa. Buscasse eu nesse livro a minha glória e diria que as negociações partiram de mim, mas não. Foi ela que as iniciou. Alguns instantes depois, como eu estivesse cabisbaixo, ela abaixou também a cabeça, mas voltando os olhos para cima a fim de ver os meus. Fiz-me de rogado, depois quis levantar-me para ir embora, mas nem me levantei. Nem sei se iria. Capitufi tomou-me uns olhos tão ternos e a posição os fazia tão súplices que me deixei ficar. Passei o braço pela cintura. Ela pegou-me na ponta dos dedos e... Outra vez, Dona Fortunata apareceu à porta da casa. Não sei pra quê. Se nem me deixou tempo de puxar o braço. Desapareceu logo. Podia ser um simples descargo de consciência. Uma cerimônia, como as rezas de obrigação sem devoção, que se dizem de tropéu. A não ser que fosse para certificar aos próprios olhos a realidade que o coração lhe dizia. Fosse o que fosse, o meu braço continuou a apertar a cintura da filha. E foi assim que nos pacificamos. O bonito é que cada um de nós queria agora as culpas para si. E pedíamos reciprocamente perdão. Capitufi alegava a insônia, a dor de cabeça, o abatimento do espírito e, finalmente, os seus caluntuns. Eu, que era muito chorão por esse tempo, sentia os olhos molhados. Era amor puro. Era efeito dos padecimentos da amiguinha. Era a ternura da reconciliação. Era amor puro. Era amor puro. Era amor puro. Obrigado.